E vamos que vamos meus amigos e minhas amigas para mais notícias e novidades do nosso Vascão você que está chegando agora aperta nesse botão vermelho, apertou? já está participando comigo da minha campanha hashtag 30cas nos ajuda a chegar ao tom sonhado no número de 30cas de irmãos vascaína que nos fortalecendo não deixe também deixar o like, o like ajuda muito compartilha nas redes sociais, nos grupos de zap fazendo assim vocês fortalecem demais apertou o botão vermelho? está inscrito? e vamos que vamos falar de Vascão sim queridos, Alberto Valentim, sim Alberto Valentim cobra do Vascão na justiça cerca de 1 milhão de reais ontem aniversário do Vasco, data ali que foi feita uma solenidade que ao meu ver não poderiam nem ter feito porque a diretoria aqui tenta alguns mancharem a história do gigante da colina mas eu vou dizer para vocês, o que nós conquistamos não será manchado por vocês nós temos uma história de lutas, de vitórias, nós barramos, nós construímos um estádio porque não emprestavam para a gente, nós apoiamos os negros, nós não somos preconceituosos nós colocamos operários jogando futebol, coisa que era só da elite e o Vasco marcou a história o Vasco é reconhecido mundialmente, vocês estão tentando queimar, vocês não vão conseguir, não a torcida não vai deixar, eu tenho certeza, gente, vamos nos unir que é hora de união nessa torcida então Alberto Valentim cobra 1 milhão de reais ao Vasco da Gama e no mesmo dia que me solta ali a questão de Paulinho sendo apurado pela polícia e eu acho que tem que apurar mesmo, se tem coisa errada tem que descobrir onde estão indo essa grana toda vamos esperar novas notícias para falar sobre isso, mas estamos no aguardo de quem sabe, gente um pouco mais de notícias boas do Vasco mas esse processo que nós estamos passando, galera, nós vamos ter que passar, não vou mentir eu acho que o gigante vai acordar, acordar sim, com a sua torcida porque tem muita gente lá dentro do Vasco, muita gente que não quer o bem do clube então, Alberto Valentim aí, que conquistou pouquíssimas vitórias no Havaí, não faz boa passagem a meu ver, não merecia nem ter vindo para o Vasco, mas já que veio, tem que pagar, tem que arcar com os compromissos isso aí é fato, né meus queridos um salve para você, Alan, que sempre está participando aqui do nosso canal, aquele abraço galera, Vasco tem interesse no Clayton muitos me perguntaram, recebi zap falando de Clayton, Clayton, Clayton não vou mentir para vocês que eu gosto de falar a verdade, vou repetir isso o Clayton estava no Bahia, jogou um jogo pelo brasileiro e voltou para o Atlético Mineiro então, ou seja, não serve para o Bahia, não serve para o Galo e aí a diretoria está atrás do Clayton só confio porque tem Luxemburgo atrás mas, galera, gostaria da participação dos comentários de vocês vocês já estão me ajudando na campanha do hashtag 30 casa e gostaria de ler os comentários de vocês o Clayton serve para o Vasco? e aí? a notícia que a gente tem é que o Atlético Mineiro deu uma forçada agora já estava conversado, mas falou, vai ter que pagar boa parte dos salários ou seja, o clube que já tem 3 salários, 3 meses de salário atrasado como vai trazer mais um a saída vai ser igual o Santos fez uma vez vai buscar na base, Valentim oh, Deus me livre vai buscar na base, Luxemburgo busca na base vai na base você vai ser mais feliz do que às vezes ficar aí abarrotando mais o elenco uma vez que o Ian Sassi já saiu deu linha, foi embora lá para a Turquia, se não me engano vai dar uma quebrada aí na questão salarial do Vasco dar uma ajuda aí um pouquinho essa diretoria que precisa de muita ajuda queridos, e os atrasos salariais preocupam os grandes clubes do Rio Fluminense, Botafogo e Vasco estão preocupados porque o Figueira não entrou em campo e deu W.O. e aí, isso aí está se tornando o que? vamos falar de Vasco uma preocupação 3 meses de salário atrasado funcionários com 4 meses de salário atrasado problemas atrás de problemas e aí, o presidente que prometeu que está causando grande revolta nos líderes do grupo do Vasco é isso, o presidente que prometeu que até sexta, antes do Clássico contra o Turbu iria pagar a folha salarial os jogadores não pagou nada hoje é quinta-feira não tem solução ainda tem que fazer solenidade no dia de ontem ainda com essas pessoas da direção do Vasco ou seja, galera preocupante sim me mandaram um zap eu mostro para vocês me mandaram um zap falando a respeito Alex, corre risco galera quem sou eu para decidir isso sou apenas um mero passador de conhecimento de notícias para vocês me falaram que dessa preocupação sim, dessa greve eu correi em outros clubes galera, jogador é igual a gente precisa de salário para sobreviver e os funcionários que recebem poucos galera gente por favor vocês que estão à frente do Vasco vamos tentar botar a casa em ordem de um jeito ou de outro infelizmente galera a conta lá do passado chegou e ela terá que ser paga de uma forma ou de outra queridos com o apoio da torcida o que é isso? lançaram a campanha vão lançar hoje a campanha de construção do CT tão sonhado o CT que a diretoria do Vasco espera alcançar cerca de 5 milhões de reais para estar construindo os primeiros campos para o Vasco assim já iniciar o campeonato brasileiro de 2020 se Deus quiser sem problemas e iniciar esse CT já com o nosso time sem a questão de aluguel um dinheiro que serviria muito para o clube então já conseguiram segundo informações de grandes ilustres vascaínos uma boa quantia de dinheiro que o qual vai ajudar e muito e a campanha quem vai construir o CT é a torcida torcida essa que está calejada há muitos anos machucada para falar a verdade muitos aí bem chateados mesmo com essa situação que é o qual se encontra o meu Vasco eu não vou mentir para vocês vocês me conhecem quem são meus inscritos vou acreditar no Vasco até o fim eu nasci para ser Vasco na alegria ou na tristeza eu vou apoiar até o fim tá e quero um clube gigante eu quero o meu Vasco de volta igual a vocês não dá mais para ficar essa situação pelo amor de Deus direção se vocês não estão dando conta dê linha na pipa deixe livre disso por favor e galera é hora de apoiar o que vai reerguer o Vasco com toda certeza é a nossa torcida que é gigantesca das maiores do país com toda certeza se não do mundo a torcida do Vasco é gigante e quem vai reerguer isso somos nós galera estou junto com vocês tá conto com vocês se inscrevam no canal me apoiem no hashtag 30cas saudações vascaínas fique com Deus um forte abraço valeu